Em nome do Pai, do Filho e do Espírito Santo. Amém. Bom dia do Evangelho segundo São Marcos. Estando com seus discípulos em Cafarnaum, Jesus, num dia de sábado, entrou na sinagoga e começou a ensinar. Todos ficavam admirados com o seu ensinamento, pois ensinava como quem tem autoridade. Não como os mestres da lei. Estava então na sinagoga um homem possuído por um espírito mau. Ele gritou, Que queres de nós, Jesus Nazareno? Vieste para nos destruir? Eu sei quem tu és. Tu és o Santo de Deus. Jesus o intimou. Cala-te e sai dele. Então o espírito mau sacudiu o homem com violência, deu um grande grito e saiu. E todos ficaram muito espantados e perguntavam uns aos outros, O que é isso? Um ensinamento novo, dado com autoridade. Ele manda até nos espíritos maus e eles obedecem. E a fama de Jesus logo se espalhou por toda a parte, em toda a região da Galileia. Palavra da salvação. Glória a vós, Senhor. A palavra que mais aparece nesse evangelho que ouvimos, ou a expressão, é ensino. Pelo menos quatro vezes encontramos a menção direta às variações de ensino. Começou a ensinar. Depois todos ficavam admirados com o seu ensinamento. Pois ensinava não como os mestres da lei. Ensinava como quem tem autoridade. E lá no final, depois que ele liberta aquele homem possuído pelo espírito mau, todos então ficaram espantados e diziam, então, o que é isso? Um ensinamento novo dado com autoridade. Então, mais do que propriamente a ação de Jesus, miraculosa, o exorcismo que ele faz, como podemos dizer aqui, mais do que isso, tudo gira em torno da sua palavra, do seu ensino. Ele começou a ensinar, num dia de sábado, na sinagoga. E todos ficavam admirados com o seu ensinamento. Porque ele ensinava não como os mestres da lei, mas como quem tem autoridade. E depois do que ele faz, então aí percebem, mais ainda, que o seu ensinamento é dado com autoridade. A autoridade se mostra nesse ato de expulsar o espírito mau, porque o espírito mau, vendo Jesus, começa a usar palavras de poder, de dominação. Eu sei quem tu és. Isso é uma afirmação de dominação. Eu sei quem tu és. Eu sei o teu nome. E Jesus responde com uma autoridade maior. Cala-te e sai dele. Ele ensinava e ensinava com autoridade. O espírito mau, que vem supostamente com autoridade, com conhecimento, Jesus manda que se cale, quer dizer, ele não ensina, e manda que ele saia. Então, a palavra de Jesus é uma palavra verdadeira, que é não apenas palavra, é fato. Como a palavra de Deus na Sagrada Escritura é sempre vista assim. É uma palavra, é chamada gesta, é uma palavra que acontece. Ela não é só pronunciada dos lábios de uma pessoa, mas é uma palavra que se realiza. A própria vida de Jesus é isso. Como São João vai dizer, a palavra se fez carne. Então, a palavra de Jesus não tem nada de vazio. É uma palavra plena de verdade. E a autoridade que vem da verdade. Da verdade da palavra e da verdade do seu ser. Porque esta palavra não é uma palavra que, por mais inteligente que seja, sai dos lábios de alguém que é limitado, de alguém que é falho. Mas esta é uma palavra que sai da própria palavra. Ele é a palavra. Então, a grande autoridade de Jesus nesse seu ensinamento. Como é importante ver em Jesus, antes de tudo, antes mesmo de ver nele alguém que tem poder de realizar milagres, como é importante ver nele um mestre. É preciso que nós tenhamos este amor e esta delicadeza de escolhermos Jesus para ser nosso mestre. É claro que ele em si é um mestre. Ele é todo palavra e verdade. Mas nós escolhemos os nossos mestres. Eu posso passar pela faculdade, tive vários professores. Talvez eu diga que fui aluno desse, fui aluno daquele, mas lá tem um que eu admirei muito, por exemplo. E esse, eu digo com todo gosto, foi meu professor. Aquele que me parece que realmente sabe, que realmente conhece, sabe do que está falando, aquele que realmente me atrai pela sua palavra, pelo seu conhecimento, esse eu digo, esse é meu professor. Esse é o meu mestre. A faculdade tem os professores que são colocados para os alunos. institucionalmente, e institucionalmente, todos eles podem ser meus professores. Mas talvez eu tenha dado verdadeiramente ouvidos e tenha aberto o coração para um ou outro que eu dissesse sim, esse é meu mestre. É assim que acontece, também em relação às nossas escolhas existenciais. Eu posso gostar de muita gente. Eu posso admirar muitos ídolos do nosso tempo e da nossa sociedade, mas eu não deveria ver em nenhum deles um mestre. Deveria ver em Jesus um mestre, aquele que eu quero imitar, aquele que realmente me cativou, o que não é muito simples, não é muito fácil. Porque se nós, por um lado, admiramos muito a palavra de Jesus, seu ensinamento, suas normas, suas leis, nós parece que temos medo de segui-lo. Imagine que uma pessoa queira ser tão verdadeira, tão sincera, tão honesta, tão bondosa, tão misericordiosa quanto Jesus, vista numa sociedade como a nossa, onde quem pode mais chora menos. será possivelmente um grande perdedor. Possivelmente será alguém que chegará sempre em segundo ou terceiro lugar, não em primeiro. Será possivelmente alguém que não vai conquistar os melhores salários. Será alguém que provavelmente muitas vezes vai preferir ser chamado de idiota do que aceitar uma oportunidade que não condiz com a sua convicção. todo mundo gosta de dizer que Jesus é mestre, mas não são todos que escolhem Jesus por mestre realmente, que não se envergonham dele, que enfrentam as consequências das posições, das atitudes que ele teve quando procura ter aqui também. Nós parece que sempre procuramos um meio termo onde a gente possa se considerar mais ou menos honesto. Onde a gente possa dizer assim, eu sou honesto, mas não sou bobo. onde a gente possa, talvez, levar alguma vantagem, mas que seja de uma certa maneira capaz de dizer, não, não foi tanto assim. Eu me apropriei de alguma coisa, mas é uma coisa pequena, não é uma coisa demais. Então, ter Jesus por mestre significa também ter autoridade sobre aquilo que aprendemos. E se para Jesus a autoridade do seu ensinamento está, antes de tudo, na sua coerência, na sua verdade, na sua autenticidade, no poder com que ele prega também, na consciência, na convicção com que ele fala, se para Jesus isso é o ensino com autoridade para nós, o aprendizado com autoridade é aquele que eu tenho coragem de pôr em prática. É aquele que eu não deixo no livro nem no caderno. É aquele que eu ponho em prática. Assim também, nós que não somos mestres, que somos alunos, podemos também aprender, eu diria, como quem tem autoridade, e não como os discípulos dos mestres da lei, talvez, que fazem de conta que aprendem aquilo que os mestres da lei fazem de conta que ensinam, e fazem de conta que vivem. Mas os discípulos de Jesus têm um mestre que é autêntico, e por isso, para serem discípulos dele, precisam buscar a mesma autenticidade, e não quero dizer que seja um caminho fácil, mas a intenção e a escolha é o primeiro passo. Rezemos. Ó Deus, atendei como Pai as preces do vosso povo, dai-nos a compreensão dos nossos deveres e a força de cumpri-los. Por nosso Senhor Jesus Cristo, vosso Filho, na unidade do Espírito Santo. Amém. O Senhor esteja convosco, Ele está no meio de nós. abençoe-vos Deus Todo-Poderoso, Pai, Filho e Espírito Santo. Amém. Bom dia. Fiquem com Deus.